Música Foi inaugurado neste sábado pelo governador Cláudio Castro o novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer com equipamentos de alta tecnologia e o dobro de capacidade do espaço anterior O hospital, que é um dos principais centros de referência do país em neurocirurgia teve sua estrutura ampliada e modernizada e ainda contou com um investimento de 6,7 bilhões de reais A meta, segundo o governador, é manter esse padrão em toda a rede estadual Hoje você pode dizer o seguinte, 80% da nossa rede já não está ficando nesse padrão aqui e muito em breve é a nossa meta ao fim desse governo, querido Tande que a gente possa ter 100% nesse padrão aqui e poder ainda os novos equipamentos que virão por aí também serem nesse padrão aqui, que é um padrão fantástico para serviço público A nova unidade de cinco andares passa a contar com 49 leitos de enfermaria e mais 10 de UTI infantil Eles se somam aos 44 leitos de UTI adulto que já existiam A obra ainda inclui uma nova UTI pediátrica, enfermaria, ginásio de reabilitação com uma casa funcional, brinquedoteca, além de equipamentos de ponta no atendimento de neurocirurgia Presentes no evento, parlamentares destacaram a parceria entre os poderes para beneficiar a população Esse Instituto do Cérebro é uma referência, de modo que investir nisso é ganho para a população É mais uma prova que quando o Legislativo e o Executivo caminham junto quem ganha é a população com a entrega no equipamento de saúde tão importante como esse Hospital do Cérebro aqui que vai salvar muitas vidas É um motivo de muito orgulho para a gente Não só pelo serviço que presta para a população de altíssima qualidade melhor do que muitos hospitais privados mas também porque tem um valor agregado muito grande porque a gente está fixando grandes profissionais de neurocirurgia aqui no estado do Rio de Janeiro Não só fixando esses profissionais que poderiam estar trabalhando em outros estados e até fora do país mas formando também aqui uma nova geração de médicos, especialistas, neurocirurgiões que vão trabalhar em outros hospitais do nosso estado O Instituto atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde e é um dos primeiros centros do país voltado a tratamento de doenças neurocirúrgicas Além disso, é referência internacional em neurocirurgia de alta complexidade e uma importante instituição de ensino e pesquisa com destaque também no atendimento infantil Para o Secretário Estadual de Saúde, é uma satisfação proporcionar atendimento de alta qualidade para crianças e para a população em geral Além dos leitos de enfermaria, adulto e pediatra estamos tendo uma nova UTI pediátrica nós tínhamos, infelizmente, apenas 4 leitos de pediatria agora vão ser 10 leitos no ambiente adequado Além dos leitos de pediatria, nós temos os leitos neonatais aqui são feitas cirurgias complexas em pediatria cirurgias complexas em neonatal como a cirurgia de melomirigocele intrauterina vai dar uma condição diferenciada no atendimento e vai salvar milhares de vidas nesse estado toda vez que a gente vê uma criança que foi operada intraútero poder andar, andar normal, andar sem fralda para a gente ter uma conquista muito grande O nome do hospital é uma homenagem a um dos maiores neurocirurgiões do mundo Paulo Niemeyer O filho dele, também especialista é o diretor responsável aqui pela unidade e destacou que além de ampliar o atendimento o hospital agora também vai tratar doenças que até então não eram atendidas pela unidade e contar com mais de 800 profissionais Vai também permitir com que a gente opere outras doenças além do cérebro, como tumores da medula, nervos periféricos outras doenças que são também da área neurológica mas apenas os casos de alta complexidade Muitos pacientes iam para o CTI sem ter uma necessidade absoluta de CTI e hoje eles vão poder ficar num leito normal o que vai permitir uma rotatividade maior e um maior número de atendimentos